Música O deputado Brazão entregou nesta segunda-feira no plenário da Alerj a medalha Tiradentes às deputadas federais Daniela do Vaguinho e Dani Cunha e a Maria Luíza Fernandes Gomes, governadora do distrito LC1 do Lions Club e também concedeu o título benemérito do estado do Rio de Janeiro a Denise Aragão, fundadora do Grupo Mundo Azul A homenagem teve a coautoria do deputado Vinícius Cozolino Com diversas autoridades presentes, o deputado Brazão agradeceu a participação das famílias e dos amigos e lembrou que essa é uma justa homenagem às mulheres no mês dedicado a elas Para ele poder reconhecer quatro personalidades pelos seus trabalhos sociais e também em prol da população e pelos mais necessitados é uma forma de também enaltecer as mulheres É mais do que merecido eu dar essa medalha Tiradentes para as duas, ajudar e nossa também governadora do Lions Club, também homenagem a ela e a nossa Denise, Denise Aragão, que é uma mulher que representa o mundo azul isso é importantíssimo nesse momento que nós estamos vivendo aqui dos autistas Deputada federal mais votada no estado do Rio, vice-líder do governo no Congresso Nacional mãe de dois filhos, formada em pedagogia e casada com o prefeito de Belfor Roxo a deputada Daniela do Vaguinho destacou a importância de ser reconhecida em seu estado e lembrou que a sua atuação política é sempre voltada e articulada à população de todos os municípios do Rio de Janeiro O governo federal tem um peso muito forte, uma importância muito grande nos municípios eu que sou esposa de prefeito, eu sei muito bem como que é e está no governo federal, está também hoje fazendo parte como vice-líder do Congresso Nacional também é muito importante para o estado do Rio de Janeiro ter esse contato direto com o presidente da república abrindo as portas dos ministérios para atender toda a população no que precisar Autora de duas leis e presidente do grupo de trabalho da mini reforma eleitoral na Câmara dos Deputados filha do ex-deputado Eduardo Cunha, professora de empreendedorismo para mulheres de baixa renda com atuação em mais de quatro países a deputada Dani Cunha, que tem seu trabalho voltado especialmente às mulheres agradeceu a homenagem e ressaltou a importância de desenvolver políticas que possam ajudar na complementação da renda e no cuidado dos filhos Além de parlamentar, eu sou professora de empreendedorismo atuo muito no setor de creche também para cuidar das crianças dentre uma gama diversificada de outros assuntos mas é um prazer poder estar aqui e certamente motivo de muita alegria nós precisamos dar não só às mulheres mas a todas alternativas de vida então o empreendedorismo é uma forma que uma pessoa pode ter de desfazer uma renda extra ou criar uma nova fonte de renda para casa então eu falo muito em mulheres porque muitas vezes as mulheres têm filhos e elas não retomam o mercado de trabalho não têm oportunidades e muitas vezes não tem com quem deixar os filhos então eu foco muito nessa mulher eu mostro que não tem idade para recomeçar eu mostro que existem ferramentas que elas podem adotar então dentre as minhas alunas formadas eu tenho gente que faz chocolate para vender gente que faz caneta com decoração de EVA ou seja, são negócios diversificados porém fontes de renda Também agraciada com a medalha Tiradentes a maior honraria do Estado Maria Luíza Fernandes Gomes fundadora do Lions Club Rio de Janeiro com uma vida dedicada à população disse que essa homenagem será fundamental para dar mais visibilidade aos trabalhos sociais do Lions Club e consequentemente à população invisível do Estado Para mim é uma honra enorme e para o meu segmento que é o Lions, é o terceiro setor dá um respaldo muito grande dá uma visibilidade para o nosso trabalho e também é uma referência você receber um prêmio desse além de visibilidade ela te dá um comprometimento maior Já Denise Aragão mãe de um jovem autista e fundadora do grupo Mundo Azul dedicou o seu título benemérito a todas as mães atípicas que enfrentam desafios diários e seguem na luta por inclusão e por um futuro melhor para os filhos Hoje é uma alegria muito grande estar aqui poder receber essa homenagem sabendo que a caminhada foi longa continua sendo longa e quanto vida eu estiver estarei conscientizando falando sobre o autismo para que a gente possa cada vez mais promover a inclusão dessas pessoas não só na sociedade no mercado de trabalho inclusão escolar promovendo a inclusão dessas pessoas em todos os segmentos aos quais elas pertencem de fato e de direito nósаласьím que o especialista nunca vai permitir mas não só que os seguros ou welcome então sustent resolvido nós não só é